Esse corte é um oferecimento do novo aplicativo de resultados do Jogada 10. Lá você encontra informações, estatísticas, resultados e as narrações dos jogos da voz do esporte. Entre na Play Store do seu celular e baixe agora mesmo. O que é aquele jogo festivo? Ah, vamos fazer um jogão festivo no final do ano, Estevam? Ele nunca me chama, o Roger não me chama. Leandro Guerreiro não me chama. Aí a gente vai organizar um. Convidado não convida, eu sempre fui convidado. Nossa, bela frase. Pode repetir pra gente? Convidado não convida. Ouviu, gente? Você que está acompanhando a gente. Mas quando eu fizer o meu, você está convocado, moleque. Você não vai estar convidado, você vai estar convocado. Convocado, meu zagueirão, pai. Com essa estatura. Não faz isso, ele vai querer chorar. O zagueiro, eu sou love. Ah, é atacante? Não tem jeitão, né? Não, aí vai ter que fazer uma avaliação. É, vai ter que fazer uma pendeira. É capaz de ele fazer igual ao Zé Love. Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer avaliação. Eu sou perna. Eu não sou jogador de avaliação. A gente tem o joga ou não joga no time do nosso convidado. Hoje é você, Roger Guerreiro. Bora. Vamos? Fechou? Bora. O primeiro nome que vai aparecer na tela, põe na tela. Latino na tela. Põe na tela. Lewandowski. Hoje o 9 da Polônia está no Barcelona. Roberto. Joga. Bob. Joga. Tem histórico, Lewa? Tem. Os dois primeiros gols dele na seleção. O primeiro eu inicio a jogada e o segundo eu dou assistência pra ele. Ah, é que dá assistência pra Lewa. Tem, tem imagens, pô. Tem imagens? Tem páginas? Tá no meu Instagram. Ah, papai. Pré assistência também conta? Você também tira essa. Não, pré conta. Vou te falar o porquê, conta. Vi uma entrevista esses dias do Kaká. Ricardo Zeggson do Santos Leite. Kaká, inclusive joguei contra o Kaká na base, tanto no profissional, uma excelente pessoa, um excelente profissional. Lindo. Lindo. Lindo de morrer. E ele, aí é sua opinião. Aí, aí também cada um tem você, mas é, mas é mesmo. Mas aí, o Kaká falando que pra ele o jogador que mais chamou a atenção dele foi o Zidane. Porque ele conseguia ser o melhor sem dar assistência e sem fazer gol. Então, ele trabalhava muito o Zidane no bastidor. Ele nunca foi o rei das assistências e nem de fazer muitos gols. Mas ele conseguia ser o melhor do time, o maestro do time, sempre trabalhando na pré-assistência. Depois que eu ouvi isso, eu falei, a minha conta. A minha conta, então. Porque eu dei um baita lançamento pro lateral, o lateral chegou, cruzou na área e o Leiva fez o gol. Então conta, conta. E aí, Polônia e São Marino, acho que foi uma das maiores goleadas da história das eliminatórias. Nós ganhamos de 10 a 0. 10 a 0. E um dos gols eu cruzo e o Lewandowski faz o gol de cabeça. E ele agradeceu depois? Agradeceu. Ele sempre foi meio tímido na dele e tal, mas... Não em rede social, que ultimamente tem lançado bastante. Não, tá mais soltinho. É, TikTok. TikTok. A esposa dele, acho que é influencer também lá. É verdade. É verdade. Na Polônia, então ele vai se soltando, mas dança meio durinho, tá ali dando, entendeu? Bem robôs. Tá se soltando ainda, mas era um cara super gente boa. Quando ele chegou na seleção, eu já tinha jogado a Eurocopa, então ele era... Eu brinco até, teve um quadro que fizeram comigo aí que eu falei que ele era meu xixizinho, né? Na época ele, 20 anos, subindo. Eu já tava lá, já tinha jogado a Euro Moral. Vem cá, leva a minha chuteira aí, juvenil. Vaciava a sua chuteira, Andreina. É mais uma volta que o mundo dá, né? Então ele tava começando, mas a gente já via que ele era diferente, um jogador diferenciadíssimo. É, jogou como poucos, né? Ele jogou na base do Leg, aí o Leg não aproveitou ele, aí emprestava ele pra outros clubes, então ele foi pra um clube da segunda, artilheiro, ele jogou a primeira temporada dele na especial, na Premier League da Polônia, né? Na primeira divisão da Polônia, ele já foi o artilheiro, Borussia Dortmund já veio, 5 milhões de euros, já levou ele. Aliás, acho que foi uma grande cagada ele ter saído do Borussia e ido pro Barcelona, mas tudo, véi. Não, ele foi pro Borussia, ele foi pro Bayern. Pro Bayern, do Bayern, ele saiu do Bayern pro Barcelona, ele foi pro Barcelona. É aquela coisa assim, a gente não julga muito, por exemplo, hoje eu vejo como uma cagada eu ter saído da Polônia e ido pra Grécia. que a gente vai chegar lá. Às vezes você conquistou tudo, ele já tinha conquistado tudo na Alemanha. Tudo no Bayern. É, isso é verdade. Tanto no Bayern e no Borussia, tudo. Então às vezes ele quis alçar novos voos, né? Dar um salto na carreira diferente, porque ali ele já não se sentia, pô, aqui eu já conquistei tudo, tô com certeza ele tinha um dos maiores salários do país, enfim. Sem dúvida. E aí ele quis escolher isso, foi parecido com o que aconteceu comigo quando eu saí da Polônia e fui pra Grécia. Guilherme, você tem um próximo nome, vamos ver. Vamos lá. Leo Vegildo. O famoso maestro. Maestro Júnior. Joga isso aí, lateral esquerda, eu fico no banco e ele joga, pô. Fico só acompanhando ali, o Júnior, deixa eu entrar só cinco minutinhos pra pegar o bicho completo, mas joga, o Júnior. É que pode uma passagem tão pontual dele no Corinthians. Não é nem pontual, é uma passagem... É, meteórica, né? Fazer, eu sempre, a gente trabalha junto em outros lugares, a gente tem esse privilégio de você, sempre pontua muito, né? Essas reviravoltas da vida e alguns falam que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas eu acho que tem a ver com o quanto que o cara acredita também, a sua vivência com ele vai mais ou menos nessa linha, né? Com certeza, e foi um excelente diretor no Flamengo, me ajudou bastante, o Flamengo atrasava salários. Acho que na época era o fim de que paga com o fim de que joga? Tinha atraso de salário, teve um dia lá que a gente quebrou os armários tudo lá, aqueles armários de alumínio lá, fizemos um protesto lá, dinheiro, quero o meu dinheiro, e todo mundo pá, pá, e quebrando lá na gávea, lá no vestiário da gávea. Como é que era quando chegava um jogador que ganhava bem pra caramba? Ah, e teve um probleminha lá com o Dimba, quando chegou lá, o Dimba saiu a notícia, a gente com 3, 4 meses de salário atrasado, e saiu a notícia que o Dimba pegou um milhão de luva na época. Um mijando. E aí não foi aquela coisa de que ele chegou, às vezes é um pouco do jeito dele também, chegou mais calado lá dele e tal. Pacado, sereno. Introspectivo. É, e aí os caras, pô, o cara chega, não enturma com a gente, pega esse um milhão aí, a gente equipa, é, qual é que é? Os caras, prensaram ele lá. Prensaram o Dimba? É, na resenha, na conversa. Sim, sim, sim. Pô, e aí, sabe como é que tá a gente aqui, mano? Então fecha com a gente aí, se não, pá, Júnior Baiano, 2 metros, imagina. Meu Deus. Aí, mas aconteceu esse episódio lá, então eu sou muito grato ao Júnior, então, pela oportunidade que me deu e eu sou grato por isso e assim, consegui corresponder à expectativa dele, né, a aposta que ele fez em mim, sou conhecido hoje, pô, muito do meu futebol, hoje é graças ao Flamengo, o que eu fiz no Flamengo, né? Então eu conheci o lado ruim no Corinthians, apesar de ter sido campeão paulista jogando e tal, mas eu fiquei marcado normal pelo episódio do pega-pega na Libertadores, então ir no Flamengo, fiquei marcado positivamente. Então eu chego lá no Rio hoje e o pessoal fala, ô, é o rei do Fla-Flu, pai do Fluminense. Pai do Fluminense. Até hoje, fiz vários gols no Fluminense naquele ano, jogando como lateral, então, assim, foi um boom na minha carreira muito grande e se aconteceu isso eu devo, primeiramente ao Júnior, depois ao Abel, que acreditou no meu potencial e me colocou pra jogar mesmo depois de um jogo muito ruim, mas principalmente ao Júnior, tenho uma eterna gratidão e ele não jogaria no meu time pela gratidão, é pelo talento dele mesmo, né? Não precisa nem falar, é brincadeira, é brincadeira, né? Não precisa nem falar, mas o sobrenome do cara é maestro, então ele joga e eu fico lá sentadinho acompanhando. É o único que pode, durante uma partida de futebol, comentar que um determinado jogador é playmaker. É o único. É o único. Ouça o que você está falando, é o único. Playmaker. Aquele que constrói as jogadas. Esse adjetivo é o único. Você era um playmaker. Tá vendo aí? Só o Júnior pode já falar. Próximo nó. Próximo nome. De Júnior Maestro para Júnior Baiano, joga ou não joga no time do Guerreiro? Joga. Joga. É que se não jogasse também, é canelada pra tudo quanto é lado, né? Não, então, mas mesmo jogando é canelada, então precisa do... Esse é o Júnior Baiano. E assim, e ele tinha uma qualidade de passe aí, ele ficou marcado por conta... É isso que eu ia falar, também ficou estigmatizado. Ele tinha uma... Estigmatizado, aí acertei, acertei, a dicção melhorou. Quando eu vou errar, eu falo um pouco pra dele, estigmatizado, pra que você erra, ninguém percebe. O Júnior Maestro e o Júnior Baiano, que você falou, ninguém entendeu. Só entendeu o Maestro e o Baiano. A dicção da Tata Verdeck. É bom que você é animado, aí passa tudo. Mas ele, além de ter uma bola aérea muito boa, tinha qualidade no passe, não é à à toa que foi convocado pra Copa do Mundo. Ninguém foi convocado pra Copa do Mundo se só batesse, se ele ficou marcado por dar os carrinhos e tal. Mas joga muito e uma excelente pessoa, uma excelente pessoa, com cara de grupo, cara de vestiário, briga pelos atletas, briga pelos mais novos. Então, Júnior... Briga em campo. Júnior Briga em campo. Júnior Baiano, um grande abraço pra você. Acompanha o Júnior Baiano. Ele deve ter reserva pra caramba também. Júnior Baiano deve ter reserva pra caramba. Vem, Júnior Baiano. Boa, boa, Roger. Próximo nome, Estevam. Próximo nome, para Roger Guerreiro. Geninho. Joga ou não joga? Ele é treinador, não é jogador, pô. Mas treina ou não treina o time, então? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. A gente ficou dias fazendo essa pauta. A pauta pensando em nomes. Você cada dia mais solto, burrifando a nossa humilde pauta. Não, sem burrifar. Você falou jogar. Eu achei que ia ser só jogador. Você chama ou não chama, então? Mas o Geninho foi jogador. Mas você chama pra jogar no seu time? Eu não lembro dele como jogador, entendeu? Eu não lembro como ele jogava, pô. Pra jogar, não. Pra treinar, sim. Pra treinar, vai. Pra treinar, sim. Teve aquele episódio, não foi culpa dele. A gente sabe que quando o treinador, qualquer treinador fala, pega, 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 é pra você diminuir o espaço, diminuir a marcação. Então, o pessoal de fora, muitos falaram, pô, ele mandou o menino quebrar, o menino quebrou e tal, tal, tal. Quem não... Foi uma infeliz coincidência também, né? Infeliz coincidência. Microfone lá, pega, pega. Foi no mesmo lance. Pegou bem na hora que ele falou isso. Tira do contexto e fica. Mas tira do contexto, exatamente. Então ficou muito marcado isso. Mas ele é um excelente treinador. É um treinador que me deu oportunidade. Se ele não confiasse em mim, ele não tinha me colocado pra jogar. Ele tinha improvisado. Ele tinha Renato Abreu, na época, já no Corinthians lá. Ele tinha o Juliano, que era o menino, quer dizer, um cara mais velho que eu, que às vezes usava na lateral. O Moreno já tava há mais tempo que eu, mas tinha feito uma cirurgia de joelho. Então, assim, ele confiou em mim. Ele confiou em mim, acreditou no meu talento e teve aquele episódio que ficou marcado. Mas o Geninho treinaria o meu time, não jogaria. Não, perfeito, perfeito. Pra você não sabonetar, tá muito sabonete. O Geninho jogaria no time da sua vida? Jogaria na sua vida ser um atleta da sua vida? Jogaria, jogaria. Ele não é atleta, segundo o Roger. Ele é treinador. É treinador. Eu não conheci ele como atleta. Essa desinteligência aqui, na vida, com relação ao nosso quadro. É um cara que teve uma participação importante na minha vida profissional. Então, jogaria. Próximo nome. Que não tem sabonetada, não. Rapaz, não faz ideia. Chupa, joga. Ah, garantia. A Bel Braga, e é bom destacar o Bel Braga, que em 2004 ele foi pro Flamengo. Em 2003 ele tava na Ponte Preta. E a Ponte tava brigando pra... Eu vou falar porque eu sou de Campinas e vivi próximo àquilo. E a Ponte brigando pra não cair. E a Ponte tava com muitos salários. Atrasados. E muitos jogadores saíram do time da Ponte Preta no meio do Campeonato Brasileiro. E a Ponte, se eu não me engano, ganhou do Fortaleza na última rodada. Ou empatou. Era o que precisava pra continuar na Série A. E o Abel não abandonou o barco. E ele já tinha uma proposta do Flamengo. E já tava acertado com o Flamengo, inclusive. E ele não abandonou o barco na Ponte Preta, mostrando muito o caráter que é do Abel. Mas joga ou não joga no time de Roger Guerreiro? Joga, joga muito. Joga muito. Um excelente treinador. Um excelente gestor de grupo também. A gente sabe que o futebol, não só de hoje em dia, mas o futebol desde sempre, ele é resultadista. Então ele veio ver os resultados. Dificilmente você vai... São poucos que dão essa continuidade ao treinador, como tá tendo... O Abel só tá tendo essa continuidade por conta dos resultados. O Voivoda um pouco mais, tá tendo mesmo com o Fortaleza numa crise que teve aí... Oscilando, né? O que teve oscilando bastante aí. Os caras bancaram o Voivoda lá, mas dá pra você contar nos dedos da mão e ainda sobra. Entendeu? Então acho que o Abel muitas vezes foi injustiçado em alguns trabalhos que ele fez. Talvez que os resultados não aconteceram da maneira que ele esperava. Mas no meu time joga muito, só gratidão ao Abelão. Grande Abel Braga. Próximo nome, Guilherme Estevão. Próximo nome para Roger Guerreiro. Joga ou não joga no time do Roger Guerreiro o adulto Ney? O adulto Neymar Júnior. Futebolisticamente joga. Joga. And? É. Mas e o... No meu time. No meu time você vai botar o time pra entrar em campo. Entrar em campo. Então joga. Joga. Pra você ele é o da geração, você considera o Neymar gênio? Gênio. Muito. Muito. Mas você acha que essa genialidade se perdeu por conta dele mesmo? Sim. É o que a gente faz as análises, né? Os jogadores. Todo mundo tem o seu extra campo. Uns sabem gerir melhor, outros nem tanto. Outros tem um staff que consegue gerir melhor, outros não. Vamos colocar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Vou dar um exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Sempre fez as baguncinhas dele, né? Pelo que a gente escuta aí. Ninguém ficava sabendo de nada. Foram saber que ele tinha um filho aí. A recente vida. Da bailarina lá do Faustão lá, enfim. Depois de anos lá, enfim. Então, é... E resolviu em campo. Resolveu. O Neymar resolveu em campo. Muitas vezes. Mas você acha que foi curto? Muitas vezes. Resolveu em campo. Pegando o recorte, o Ronaldinho Gaúcho resolveu também. Mas no espaço curto também. Ele foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Se você for contar, tudo se comparado com o Messi, Cristiano Ronaldo, de todos os outros foram curto. Eu, curto. Isso é verdade. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas levantar a taça da Copa não muda? É o que falta pra ele. É o que falta pra ele e tem condições. Então, é o que eu falei. É o meu time. É o meu time que vai entrar em campo. O Neymar joga com certeza. Recentemente postaram alguns vídeos dele aí da época de Santos. Pelo amor de Deus. Isso é verdade. Isso aí é um... Nunca vi. Nunca vi. É um repertório muito grande. Muito grande. Tomada de decisão muito rápida. Então, assim, você analisando o Neymar futebolisticamente e num contexto geral, né? Porque pegaram uma fala aí do Dorival, né? Recentemente falando que o Neymar estava entre os três melhores. Atualmente não está. Atualmente não está. Se você pegar o último recorte dele aí, os últimos tempos, muito tempo machucado, quando jogava já não estava conseguindo desenvolver, muitas vezes por parte física, enfim. Mas já não estava desenvolvendo, fazendo o que ele fez em anos anteriores. Lesões de articulação, coisa que não acontecia antes. Recentemente eu não colocaria ele nesse top 3 que o Dorival colocou. Mas você analisando no contexto geral, com certeza eu coloco. Porque ele é muito fora da curva na tomada de decisão. Resolver problemas. Então o jogador é um solucionador de problemas. Porque dentro do campo você tem N problemas. Você escolhe ou dá passe para trás ou dá um passe quebrando a linha. E o craque antevê o problema, né? Todo tempo você está tomando decisão. Teve até um estudo aí que o jogador toma mais de duas mil decisões num jogo. E a gente num dia toma menos que isso, num dia inteiro. E eu demoro, hein? Para tomar uma decisão eu demoro. Então, assim, são tomadas de decisões e tal. Então ele é muito rápido nessa tomada de decisão em criar soluções para os problemas que se apresentam. Para ele durante o jogo. Então o Neymar joga no meu time. Joga no time de Roger Guerreiro. Próximo nome joga ou não joga no time de Roger Guerreiro. Estou vendo? Júlio César goleiro, ex-flamengo e ex-seleção brasileira. Joga. Joga. Eu sempre analiso o contexto geral. Ele ficou muito marcado na questão do 7x1. Enfim, mas a carreira dele muito sólida. O auge dele também na Inter de Milão, pelo amor de Deus. Ídolo no Flamengo. Foi eleito o melhor goleiro do mundo na Inter de Milão. E com muito mérito. Muito mérito. Então, assim, joga muito no meu time. Extra Campo, foi o que eu falei lá do Flamengo. Me acolheu muito bem, cara. Tem sé... Quando eu assisto os vídeos e tal, ele me levando no cavalinho. Xinga ele agora e tal. Isso é inesquecível você ser acolhido por um ídolo. Claro. Então, essas coisas me ensinaram muito. Eu sempre fui um cara, por exemplo, lá na Polônia. Eu, mesmo não sendo o polonês, né? Meu primeiro ano de Polônia ainda não estava naturalizado. Era eu que andava com a molecada. Os meninos do Sub-20 que subiam, levavam eles pra passear no shopping, pra comer em alguns lugares. Porque eu aprendi isso. Fizeram isso comigo. Pode crer. O César, quando eu subi no São Caetano, eles tinham a reunião do Atleta de Cristo lá. Enfim, eles passavam lá no alojamento, me pegavam e pagavam a comida. Porque sabiam que a gente comia só as marmitas. Aquele arroz com salito que enchia a gente pra caramba e tal. Pouco sorte. A marmita vinha às quatro horas da tarde, a gente comia às sete, às vezes já fria e tal. Então, eles sabiam disso, me levavam pra comer. Então, no Corinthians, o acolhimento que eu tive dos mais experientes, o Ampeta Fábio Luciano. Então, isso eu levei pra minha carreira, um aprendizado. Então, no Flamengo, o Júlio César foi um dos que me defenderam, me apoiaram. Então, joga no meu time disparado. Isso é porque é o espelho, né? Você reflete o repertório adquirido na sua vida. Se você teve essa... Enquanto jovem, você teve esse respaldo dos mais experientes, você lá na frente vai fazer isso. Com certeza. Naturalmente. Você... Não é pelas palavras, é pelo exemplo, né? Você falou do César, você, cara, eu era mulher cótica. Por onde ele foi depois do São Caetano, eu acompanhei ele jogando futebol italiano. Corinthians lá, gente, de Milão. Exatamente. Ele mora na Itália atualmente, eu sigo ele lá no Instagram. História de vida, linda. Sensacional. Sensacional, massa se lembrar. Próximo nome, Estevam se joga ou não joga nos Amigos do Roger? Zinho. Joga. Esse é o Zinho de antigamente, né? É, agora o Zinho comenta muito. Zinho joga. É mais um desses que eu falei, que a gente usa como exemplo, né? O menino lá, 21 anos, ele levava a gente pra casa dele lá. Ele fez um salão de beleza pra mãe dele trabalhar lá dentro da casa dela, lá e tal. Foi lá na casa dele, Nova Iguaçu, levou a gente lá pra Nova Iguaçu. Então, assim, esses caras, além de dentro de campo, comprovarem que São Ouzinho foi campeão mundial. Não tem nem o que discutir. Muita bola. É, esse extra campo que, assim, eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu acho que antigamente se acolhia mais. Hoje tem aquele, esses trote que corta o cabelo, por exemplo, na minha época nunca fizeram esse trote de cortar o cabelo. Mas tinha aquela, ó, vai pegar o café juvenil, vai lá, vai levar minha chuteira. Sempre teve isso daí, isso daí faz parte do jogo, da brincadeira. Mas, além disso, ter essa parte do acolhimento. Pô, vem cá, eu preciso de você. Você está chegando agora, mas pro time jogar bem, as peças todas têm que funcionar. Então, não adianta eu querer, ah, está vindo, está vindo tomar meu espaço. Não, ele está vindo pra agregar. Então, vamos deixar ele à vontade, porque ele jogando bem, eu jogando bem, você jogando bem, a gente tem mais chance de fazer o time jogar bem e o time ganhar o jogo. Então, Ouzinho é outro desses aí que me ajudou bastante e joga, com certeza. Que timão estão fazendo aí? É, então, Ouzinho, ele tem um jeito meio calmo de ser. Ele era assim também no vestiário? Ou chegava e dava aquele esporro monstro? Não, não. Ouzinho, ali o Júnior Baiano dava o esporro, o Felipe era aquele... Pode assopra? 50-50, dava o esporro e tal. Ouzinho era aquele mais calmo, chama pra trocar ideia e tal. Atualmente, ele continua assim, né? É outro que eu tenho contato via Instagram, acompanho ele na ESPN, fazendo excelente trabalho na ESPN. Comenta muito. Comenta muito. Tá me inspirando fora de campo também, Zinho. Ah, é, moleque. Próximo nome. Nézicuri. Explica quem é Nézicuri ou quem foi Nézicuri no Corinthians na sua época. Roger Guicheiro. Roger Guicheiro. Ele joga ou não joga nos amigos do Roger. Vocês estão igual o Léo Berraca, pô. Vocês fizeram a pesquisa toda e tal, pra depois já chegar, chegar. Aqui tem produção, mano. A gente adicionou agora, que você burrifou. Antes, a gente acabou de adicionar esse nome. Vocês são sensacionais, pô. Nézicuri não joga. Não joga? Não joga. Por quê? Não joga pelo recorte curto lá da época de Corinthians, né? O Dualib era o presidente. Ele era o vice lá do Corinthians lá. E por conta desse episódio, né? Eu fui fritado lá no Corinthians, recebi a proposta do Flamengo. E aí já tava jogando lá. Já tinha feito os dois gols. Três, na verdade. Já tinha sido até... Se eu não me engano, já tinha sido campeão da Guanabara. Tava com cinco gols do campeonato carioca, jogando. O senhor Nézicuri liga pro meu empresário da época. Quero uma reunião aqui. Fiquei no Parque São Jorge e tal. Tinha uma casinha no Parque São Jorge, ali no meio. Hoje tem as festas juninas ali que eles fazem. Tinha uma casinha, a sala dele era ali. Quero uma reunião aqui. Tá tudo errado isso daí. Quero uma reunião. Aí, beleza. Chamou meu empresário pra reunião. Eu estive na reunião também. Não sei se foi algum dia de folga. Eu voltei do Rio pra São Paulo. E aí, meu empresário chega na sala dele. Se apresenta, roubalinho. Empresário do Roger e tal. Aí dá o cartão. Cartão da empresa. E aí começa o senhor Nézicuri a descer a lenha. O que o Roger tá fazendo no Flamengo? Ele é jogador do Corinthians? Esses gols que ele tá fazendo lá é pra ele fazer aqui. Tava sabendo legal também. Amanhã, vice-presidente do Corinthians. Amanhã eu quero ele treinando aqui. Falou até o horário. Não lembro o horário. Amanhã eu quero ele treinando aqui. Vai fazer os gols que tá fazendo lá aqui. Meu empresário falou. Não, pô. É empréstimo de um ano. Já tá assinado. Não tem como ele voltar. Então o cara nem sabia. Nem sabia. Porque alguns diretores queriam vetar a minha ida pro Flamengo. E o André Sánchez que bancou. Então a falta de comunicação entre os setores dentro do Corinthians lá automaticamente fez com que isso acontecesse. O vice-presidente não sabia. Cara, eu tinha ideia de que você já tava emprestado. Que eu já tava emprestado. Olha a confusão. Eu já tinha jogado. Jogo de Globo. Televisão. Fazendo gol. Fazendo gol em Fla-Flu. Em Fla-Flu. Luiz Roberto narrando lá futebol seu danado. Ou era o Maurício Torres também. Falecido Maurício Torres na época. E aí queria que eu voltasse. Falei, não, não tem como e tal. Enfim, nesse meio tempo ainda ele palitando o dente com o cartão que o meu empresário deu pra ele. A reunião rolando. Olha lá, Máfia. Ele aqui. Eu quero o Roger aqui. Contém flúor. E o cartão do empresário. Fica a dica pros empresários aí, ó. Cartão com flúor. Exatamente. Ou aquele que tem aquele fio dental individual. Já bota ali, ó. Vai fazer dinheiro aí. Mas aí, por conta disso aí, infelizmente, o Nezi Cury não joga. Mas você acha que o Nezi Cury foi um dos que fritou você? A gente não sabe o que acontece ali muito nos bastidores, né? Muitas coisas a gente não vê. Mas tá ali no meio, né? Diretor, conselheiro. Então, chegou pra mim essa informação que o Júnior me passando, que os próprios conselheiros, diretor lá de dentro falavam, não, não põe pra jogar não. Isso aí já tá queimado com a torcida, já, não põe pra jogar não. Então, tá no bolo, né? Tá no bolo lá, era um dos diretores lá, enfim, então... Foi um dos que acendeu o fogão da panela, da fritoura, né? Toma que toma, toma, é. Não joga no meu time, desculpa, na escura. Aliás, o primeiro nome que não joga no time, dos amigos do Roger Guerreiro. Não passou na avaliação. Eu quero ver Estevam falar o nome do próximo, vamos lá. É só poliglota. Giorgius Catides. Giorgius Catides. Vai garantir. Fafet, Fafet, Fafetzides. Guerreiro poliglota, moleque. Tava esse papadopoulos, mano. Giorgius é dentro do campo. Então vamos lá de novo, Giorgius Catides. Giorgius Catides. Giorgius. Giorgius. Quem que é Giorgius Catides primeiro? É um jogador, a gente jogou junto no AEK Atenas, da Grécia. E ele tinha muito talento, muito talento pra jogar, mas era aquele jogador meio estrela. Ah, medalhãozão. Não, ele era até moleque na época. Na época eu era o capitão do time. O AEK já tinha tomado uma suspensão que não poderia contratar jogadores naquele ano. Uma punição da UEFA por conta de... Vou transferir banco. Exatamente. Inclusive, meu dinheiro tá lá até hoje. Se liga. Tá lá ainda. Alô, é cá. Por favor, hein? Infelizmente... O vão me invadir. Mais de 10 anos aí, não me pagaram 2 anos de atraso de salário lá. Nossa. Enfim, tá na justiça lá. A gente não sabe, infelizmente, quando se vai receber. McTubbe vai sair e vai fazer um churrasco pra gente. Mas, pô, minha aposentadoria. Pô, faço até 10 churrascos. E aí, que isso? Aí sim, hein? Tá nas minhas orações. Mas aí, o Catires tinha essa coisa. Era um menino que subiu da base. Então, o AEK aproveitou muito os moleques da base naquele ano. E ele era camisa 10. Pá, eu jogava de 10. Mas ele fazia o meio de campo comigo ali de vez em quando. E a torcida vaiando ele. Teve um episódio aí. Então, por conta disso aí, ele não joga no meu time, tá? Meu time tá ficando muito bom. Então, o menino que tá subindo da base ainda vai dar uma seguradinha. Vai segurar a emoção. Não vai jogar. E aí, teve um episódio que ficou marcado lá na Grécia, né? Até por conta desse jeito dele aí. E a torcida vaiando ele e tal. Aí, ele fez um gol. E fez um gesto nazista lá, né? Nazista? Um símbolo nazista. Que eu fui até saber depois que era relacionado ao nazismo e tal. Que absurdo. E aí, na época, ele teve até que sair da Grécia. O empresário dele arrumou um time, se não me engano, na Itália. Com razão, né? Mas ele ficou muito marcado. Ele fazia parte das seleções de base da Grécia e tal. Ele teve até que sair meio que fugido emergencialmente. Meio foragido da... Meio foragido aí. O empresário arrumou um time na Itália lá. Ele continua a carreira dele. Não sei que fim levou. Milton Neves pode ajudar a gente. Mas que fim levou? Levou o Zambinho. Mas aí, teve esse episódio aí. Então, por conta desse jeito dele, meio estrelinha e tal. E esse episódio que é uma coisa que a gente abomina totalmente. Independente do que fazem com você. Você nunca vai retribuir o mal com o mal. Adriano, Imperador, te amo. Sou seu fã. Um dia quero te conhecer. Aí sim. Adriano falou isso numa entrevista, né? A gente não... Indico é brabo. Brabíssimo. É o único cara hoje, assim, que... Ele e o Zidane. São dois caras que eu tenho vontade de conhecer. Que eu apertaria a mão. Aquela coisa que apertou a mão, vai ficar sem a lava mão. Que é autógrafo e tal. Eu sou muito fã do Imperador. Dentro e fora de campo. A vida que ele leva e tal. A simplicidade. Eu sou muito fã. Então, você não paga o mal com o mal. E ele acabou querendo revidar as vaias que ele tava levando e tal. O Breno Lopesou lá da pior maneira. Não foi... É pior, é. Exatamente. Pior, pior. Pior, pior das piores. Então, Jorgos, não joga no meu time. Katsits. Achei que tinha sido Moçuk. Katsits. Próximo nome. Kleber lateral, que você já até comentou, né? Que ele não dava... O Edson Canhão ficava pistola. Pistola. Que ele não dava espaço pra ninguém. E o Kleber joga nos times amigos do Roger. Joga no meu time. Inclusive, de vez em quando a gente joga junto no Master do Timão lá. Um grande abraço, Klebão. Joga no meu time. Aprendi muito com ele. Era o titular absoluto ali da lateral do Corinthians. Dou umas broncas nele hoje em dia, porque eu falo, pô... O pessoal só lembra de mim, né? Jogo de ida, você foi expulso, filho. Eu falo pra todo mundo. Eu joguei aquele jogo, pô... Divide a resposta. Minha carreira aconteceu, né? Fui expulso, fui pro Flamengo e tal. Mas o jogo de ida, você foi expulso, cara. Ninguém lembra, pô. Caiu tudo. É a prova de que crucificam um. É. Então, se você analisar o contexto geral... O Corinthians tava ganhando aquele jogo de 1x0 lá na Argentina. Ele vai expulso. Em cinco minutos, o River vira o jogo. Eu entrei naquele jogo. Joguei o finalzinho do jogo. E a gente levou o 2x1. Klebão, te adoro. Tamo junto aí no Master aí. Mas, pô, me ajuda aí, pô. Fala pros caras aí que você foi expulso também. Então, vamos fazer aqui, ó. Lewandowski joga. Júnior Maestro joga. Júnior Baiano joga. Geninho joga na vida. No time da vida dos amigos do Roger. Abel Braga joga. Neymar joga. Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da seleção, joga. Zinho joga. Nezi Cury não joga. Giorgos? Giorgos Catilis. Giorgos Catilis não joga. Não joga. E o Kleber joga. E a gente tem o nosso querido chat. Saquei só dois, só, né? No YouTube? É, tá bom, tá bom. Não, o sabor é todo, tá ótimo. O coração é gigante. Tá, mas você viu, ó. Abelão é o meu treinador. É, verdade. Geninho fica de auxiliar. Futs. Pronto. Ó, a gente tem perguntas chegando também no chat do YouTube. E o Marcos Aurélio pergunta. Marquinhos, joga no seu time ou não? Essa eu quero saber. Joga, Marquinhos. Meu melhor amigo. É, Marcos Aurélio? Marcos Aurélio do Santos Marcondes. Ah, então joga. Joga, joga disparado. E joga na vida mesmo. Na vida e jogava muito. Jogava muito? Infelizmente, a gente ia junto fazer teste em clubes. A gente fez avaliação junto no Juventus da Moca. Inclusive, na época, ele passou e eu não. Ah, é? É, e aí depois o mundo deu voltas e tal. Ele sempre fala, um beijo Marquinhos, ele sempre fala que eu sou o que chegou mais próximo do sonho dele, que ele tinha o sonho de ser jogador, ele fala, então eu vejo em você o meu sonho. Então você conseguiu. Que humildade de neurocidade nessa frase, né? Esse cara é sensacional. E assim, ele é assim, com todos, com todos. Ajuda todo mundo e tal. O cara, meu, nota mil. Eu tenho muito orgulho de ter ele como meu amigo desde os dois, três anos de idade até hoje. E ele me fala, então é um feedback que eu recebo muito bom, que eu fico muito feliz. Porque ele fala, Roja, eu te conheci em todas as fases da sua vida. Quando você não tinha nada, quando você tinha tudo e atualmente, e você é o mesmo cara em todas as fases. Então isso é o mais importante. Quando eu escuto isso, eu sei que eu tô vivendo a minha vida da melhor maneira. Pode crer, Roja. Sem dúvida. Marquinhos, Marquinhos, Jó. Marquinhos, só não vou te dar a faixa de capitão, mas você... Que é muito também, né? Que é muito também. O Clebão fica ali um pouco mais pra frente e você joga na minha lateral. Boa. Vai lá, vai lá, Stamon. Continua aí. Não, eu ia falar que... Até esqueci que eu ia falar assim. Eu fico emocionado às vezes com essas coisas. Porque a gente conheceu o Roja já há algum tempo, há alguns meses, né? E o Roja é um cara desse jeito aqui, né? É um cara de verdade. É o que ele tá sendo aqui, ele é... É, falar sobre isso, né? De um amigo importante da vida dele, reconhecê-lo em tantas fases da vida. E ele ser o mesmo cara, né? Ter essa força mental. Coisas que a gente já conversou também de bastidores, né? Então é muito legal a gente ter essa estreia oficial do Pode Ver com um cara como você. Muito mais do que atleta e jogador cheio de história pra contar. Você é um cara massa. E busquem a história do Roja, porque a história do Roja, ela é espetacular. Não só dentro de campo. A história de vida da família dele. É um cara puro. A gente aparece, ah, demagogia. Não é demagogia. A gente não tem...